E hoje o nosso quadro Saúde em Cores traz um alerta importante, tá bom? Surgem mais de 30 mil novos casos de câncer de pulmão todos os anos no Brasil. É um dado assustador e que merece a nossa atenção com toda certeza. E este também é o tipo de tumor que mais mata atualmente. Por isso, especialistas alertam sobre a importância, gente, do diagnóstico precoce no sucesso do tratamento. Acompanhe. Desde o começo do ano, Patrícia está em tratamento contra o câncer de pulmão. A doença é silenciosa e quando surgiram os primeiros sinais, já tinha se espalhado por outras partes do corpo. Eu notei um caroço no pescoço e percebi que ele foi crescendo. Procurei um médico especialista, aí fizemos uma biópsia e aí deu que era um carcinoma, no caso. Confirmou que a célula primária desse nódulo vinha do pulmão, que no caso o câncer estava alojado no pulmão e ele tinha, no caso do pescoço, era uma metástase. E aí foi assim que a gente descobriu esse nódulo e é onde começou o tratamento. Apesar do diagnóstico ter sido realizado mais tarde que o ideal, o tratamento tem sido eficaz. Minha médica já passou, pediu essa segunda avaliação, que é para fazer um tratamento mais específico, mas como o câncer já estava no nível, no grau 4, então ela já falou, vamos começar com quimioterapia para não correr o risco de espalhar mais e para reduzir o nódulo que já estava consideravelmente grande no pulmão. Para complementar o tratamento, ela aguarda a chegada de um medicamento que custa 30 mil reais. Como é de alto custo, só foi conseguido por meio de uma ação judicial, movida com suporte do Instituto Nair Pereira. Procurei um advogado com orientação, porque o medicamento custa bem caro e eu não tenho condições financeiras para bancar esse medicamento. E é um medicamento, um tratamento que será contínuo no meu caso, né? Eu vou depender desse medicamento e em prazo indeterminado, ele vai me proporcionar qualidade de vida para não precisar da quimioterapia. Um estudo da Fundação do Câncer estima um aumento de 65% na incidência e de 74% na mortalidade por câncer de pulmão no Brasil até 2040, se mantido o atual padrão de consumo de tabaco no país. Já o Instituto Nacional do Câncer prevê que só neste ano serão confirmados mais 32 mil casos da doença no país. Este médico explica que o câncer de pulmão é o mais letal do mundo atualmente, mas o diagnóstico precoce pode ser decisivo para o sucesso do tratamento. O câncer de pulmão chega a ser mais letal do que o câncer de mama e próstata somados. É importante que a população entenda essa situação e por isso a gente privilegia tanto o diagnóstico precoce. É nesse momento do diagnóstico precoce, uma doença inicial, que a gente vai ter uma maior probabilidade de cura. Seja ela através de uma cirurgia ou de tratamentos localizados, vão proporcionar maior taxa de cura para esses pacientes. Já entre as causas, o tabagismo é a mais importante. O principal fator de risco para o câncer de pulmão é o tabagismo. Os pacientes que são tabagistas ou ex-tabagistas, que pararam há menos de 15 anos de cessação do tabagismo e que tiveram uma carga tabástica alta, entre 50 e 80 anos de idade. Esse é o perfil de pacientes que vão ser submetidos ao rastreio, através de uma tomografia de tórax específica com protocolo de rastreio. Olha, a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente, você ouviu aí o especialista falando, né? Tabagistas, pessoas que têm já algumas doenças que fazem parte já da vida, aquelas doenças crônicas. A gente tem que cuidar, a respiração é essencial, sem ela a gente não consegue. E o pulmão é essa máquina que possibilita tudo isso, não é verdade? São José do Rio Preto, até um tempo atrás, inclusive, era referência no transplante de pulmão. A gente acabou perdendo isso, teve uma força muito grande na tentativa de recuperar. E quantas pessoas sofrem hoje com a falta de átice? Imagina você tentar teter e não conseguir, depender de máquinas, de oxigênio. Então, cuide da sua saúde. A saúde da gente é o nosso bem mais precioso. Então, cuide agora para não faltar amanhã, tá bom? Esse foi o nosso quadro aqui que está acompanhando o Saúde em Cores. Na próxima semana, a gente traz mais novidades para você que nos acompanha aqui no Balanço Geral. Então, vamos lá.